ody Às vezes eu tô na biquenha, outras vezes no plantão Quero dois pra ih do bebê ainda do gordão Alegurei um botão, eu sujo o seu batom Me sento, mate espérito, trotspl blender uma mão Em cima da vadia, ela abriu o xerecão Avistei o policial, sem querer deu um rajadão Já vim embalando os pacotes, um homem de negócio Traficante do mês, vendendo o teste por semana Ignorei o fudido, querendo ser o meu sócio Quilos, quilos, armamento, me sinto Tony Montana Do aqui em minha vadia, ela disse que me paga Não precisava atuar, enquanto eu já vi por um drama Uma fila de atrizes, que é papel na minha cama Não quero fuder com o bruto, quero fuder com a grana Eu não posso andar com o bruto, porque eu sou um atirador Minha puta é gostosa, a bunda parece um tambor Antes de montar os peixes, vai de hora a vapor Esses negros manda diz, vai correr igual Jojo Leve pra nossa quebrada, o agrinha é um adubou Putas gostosas naturais, feitos grandes igual Jojo Ontem vimos na quebrada, e meu primo atirou Colissão, municípios, em sete furtou Eu estava na corrida, foda-se a merda do fogo Espanquei o federal, ele é galeca igual predêna Abri as pernas da bitch, parecia o almoçarela Da frequência do ratinho, irmão privado do ar Na pista, ódio e ambição, dinheiro que faz respirar Adoro o cheiro de vagina, às vezes a me afogar Mente e me jurar, só que eu nunca vou te amar Se o falso jurar minha vida, eu vou ter que me armar Drive pra dentro do carro, a fatia me mamar Mexiquei tipo a família, alguém recebe pra cobrar Eu não posso andar com um rei, porque eu sou um atirador Minha puta é gostosa, a bunda parece um tambor Antes de montar os peixes, vai de hora a vapor Esses negros manda diz, vai morrer igual Jojo Leve pra nossa quebrada, o agrinha é um adubou Putas gostosas naturais, feitos grandes igual Jojo Putas gostosas naturais, feitos grandes igual Jojo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri